Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma dúvida aí também, que as pessoas têm me perguntado. Como é que eu faço uma regravação de bios? Tem vários vídeos na internet ensinando, mas aqui eu vou fazer, porque no meu canal não tem mostrando, tá? Vou fazer do início ao fim, ok? Aqui nós temos uma placa-mãe, que eu vou precisar de regravar a bios dela. Eu acho que está ruim, que às vezes dá imagem, às vezes não dá imagem. Quando entra na bios, desliga. Está meio loucona essa placa. Eu já fiz até regravação, porém, eu acabei pegando só a bios do backup colocando na bios principal e não surtiu efeito. Agora eu vou retirar e vou regravar ela, essa bios, tá bom? Então aqui, o que eu vou fazer? Já passei fluxo, tá? Vou retirar elas, vou retirar as duas, tá? E aí eu volto para a gente dar continuidade aqui ao processo. Bom, pessoal, terminei de fazer a retirada, tá? Olha lá, ok? Fiz a retirada dele. Como que eu faço a retirada? Eu passo o fluxo, coloco a minha estação ali em 280 graus, tá? E vou batendo aos poucos, né? Você vai fazendo círculos ali, até que ele saia. E aí você remove, não tem segredo, tá? Tá aqui as bios, essa é a principal e essa é a de backup. Mas aqui, para falar a verdade, não faz diferença, tá? Você pode até misturar as duas, ok? Agora eu estou aqui, pessoal, com a gravadora, tá? Deixa eu tirar aqui. A minha gravadora que eu uso é essa aqui, ó. CH341A. Minha estação está ligando sozinha, deixa eu apagar ela. Então é essa que é a gravadora que eu uso, tá? Nunca tive problemas. Ela me atende, tá? Então, ela faz todos os tipos de gravação que eu preciso, ok? O que que acontece? Aqui, ó. Vocês vão notar que aqui, ó. Está falando o seguinte. Do lado de cá, é para gravar a 24XX. Não sei se está focando. Porém, a que a gente usa, pessoal, é a de 25XX. 25XX, que é do lado de cá, ok? Então, aqui, ó. Só você colocar ela desse jeito, ó. Você vai colocar ela desse jeito. Aqui eu uso a minha garrinha jacaré. Também tenho esse adaptador aqui, porém, eu, sinceridade, não gosto muito dele, tá? Eu já até descartei ele já para o lado aqui. Eu já não uso ele mais. Eu prefiro usar sempre na garrinha jacaré. E aqui, pessoal, também outra coisa muito importante é você ter um adaptador de 1.8 volts, tá? Quando você for comprar, tenha certeza que você tenha exatamente isso daqui, ó. Tá? A gravadora, o adaptador e a garrinha jacaré. Para mim, esses três itens já estão de bom tamanho. Não preciso mais. Não preciso desse adaptadorzinho aqui, não. Tá bom? Esse adaptadorzinho aqui, para mim, eu, eu. Essa é a opinião minha, tá? Eu não uso ele. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para mim poder colocar a minha garrinha jacaré aqui, né? Vou conectar ela aqui. Notem que tem uma numeração nela aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Do outro lado, tem o restante, ó. Dos pinos. Numeração dos pinos. Olha aí. Então, aqui, pessoal, nota que a gravadora fica desse jeito aqui. E você vai colocar aqui a garrinha jacaré, né? O adaptador dela aqui, ó. Colocando o pino 1 do lado de cá, ok? Então, ó. Então, olha lá. Pino 1. Tá vendo? Ele vai entrar aqui, ó. Uma vez que você conectou ele lá, basta você baixar essa alavanca aqui, essa trava. Beleza? Fez isso. Tá pronto. Tá? Uma coisa que ela não vem, pessoal, aqui, ó. É mostrando qual que é o pino 1 da garrinha jacaré. Eu acho que não vem, porque agora eu já não estou lembrado. Porque a gente tem muito tempo que eu já mexi aqui com essa garrinha. De toda forma, o que eu fiz aqui? Eu colori. Eu passei aqui um esmalte para me gravar qual que é o pino 1. Eu não lembro se aqui veio uma marcação, tá? Realmente, eu vou ficar devendo. Eu não lembro mais. Mas o que eu faço? Eu verifiquei qual que é o pino 1. Só você colocar aqui em escala de continuidade, multímetro, tá? Coloca lá a ponta preta ou a ponta vermelha de um lado. E a ponta preta ou a ponta vermelha aqui no pino 1, né? E aí você vai saber qual que é o pino 1. Fez isso. Aqui, ó. Dá uma colorida aí. Faz de alguma forma. Faz uma marcação no pino 1. Então, aqui eu sei que é o pino 1. E aqui, na BIOS, como que eu sei qual que é o pino 1? Deixa eu mostrar para vocês. Esquece agora. Não olhem, tá? Nossa, mas a minha pinça está... Está uma beleza. Espera aí. Vou só passar ela aqui no alto. Para ver se já melhora isso aqui. Vou passar ela aqui. Pronto. Então, olha só, pessoal. Esquece a marcação. Por quê? Porque essa marcação colorida... Deixa eu tirar isso aqui. Nossa. Quando você tira, ele vem e ele fica agarrado por causa do fluxo. Mas a marcação colorida, nem sempre ela vai estar da forma que está aqui, ó. Mas vocês têm que procurar, é um furinho, tá? É um relevo, vamos falar assim. Um baixo relevo na BIOS, tá? Aqui. Então, quando vocês encontrarem, significa que é o pino 1, tá bom? Ele vai estar sempre do lado do pino 1, tá? Aqui no caso, deu certo. Até mesmo eles fizeram a marcação direto no pino 1, tá? Porém, nem sempre é assim. Às vezes, você vai ver aí que a marcação está aqui, ó. Ou ela está no meio, ou ela está num canto. Então, vocês têm que procurar aqui pelo baixo relevo aí, tá bom? Pela marcaçãozinha. E aí, ó. Tudo que vocês têm que fazer, agora que vem a dica, tá? A dica de ouro. Aqui eu faço assim, ó. Eu pego a minha garrinha de jacaré, então pino 1 no pino 1, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer e filmar. E aí, eu pego aqui e faço assim. A grande pergunta, já vou aproveitar aqui, é que muitas pessoas fazem. Rodrigo, eu preciso realmente de retirar o CI da placa para regravar? Já que eu estou agora usando a minha garrinha jacaré? Pessoal, vocês podem fazer o teste antes de fazer a retirada do chip. Alguns conseguem regravar, outros não, tá? Isso vai depender da placa mãe, tá bom? Então, alguns você vai só lá e vai conectar a garrinha jacaré e vai funcionar. E outras placas não vai funcionar, tá bom? Então, fique ciente disso. Aqui eu faço o teste primeiro com o chip na placa. Se não der, aí eu retiro ele e faço dessa forma aqui. Agora, uma dica aqui. Às vezes você coloca lá a gravadora na porta USB e ele não reconhece o chip, né? Ele não faz a leitura. Por quê? Porque não está dando contato direito aqui, ó. Ok? A minha dica aqui é o seguinte. Quando eu pego aqui, é só para mim saber que eu estou com o pino 1 de cá, tá? Ou seja, que ele está certinho. Os pinos estão batendo. Porém, deixa eu colocar agora a minha câmera aqui. Tinha que ter preparado isso antes. Porém, pessoal, eu vou colocar aqui o suporte da câmera. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Ó. Deixa eu organizar aqui de uma forma que eu vou ver que estou filmando. Acho que já dá, hein? O suporte está caindo. Beleza. Porém, pessoal, olha como que eu faço. Isso aqui é uma dica bacana, tá? Pessoal, perdão. A câmera desligou. Mas vamos voltando aqui. Aí, pessoal, como que eu faço aqui nesse caso, tá? Deixa eu só organizar aqui que eu estou... Agora sim. Aqui, ó. Eu coloco a pinça aqui, tá? Vocês podem notar que aqui, ó. Até que do lado de cá já está bom. Os dentinhos não estão tão para fora. Não, mais ou menos, tá? Estão um pouco para fora. Do outro lado também, ó. Eu gosto de colocar eles rente, tá? Então, eu seguro com a pinça aqui, ó. Abro a garrinha jacaré. Encosto eles mais embaixo um pouquinho. Dos dois lados. E fecho. Pode acontecer, pessoal. Ó. Agora sim, ó. Ficou rente. Do outro lado nem tanto. Não, do outro lado também ficou rente. Tá? Perfeito. Isso aqui ele vai fazer a leitura. O que que pode acontecer quando você fizer isso? Pode ser que as perninhas dele, tá? É... Aqui, ó. Pode ser que elas amassem. Tá? É... Uma outra coisa. Quando você for fazer isso. Não faça da forma que eu fiz aqui, ó. Com ele virado para cima. Faça com ele virado para baixo. Ou para algum lado. Porque as vezes ele espirra aqui, ó. E vai cair no chão. Pode cair para o outro lado. E acaba sumindo, tá? É... Dependendo como é que está aí a bagunça da mesa no momento, né? Da bancada. Pode acontecer. Então, é assim que eu faço. E assim sempre faz a leitura. Agora vamos passar lá para o programa, tá? Que eu uso. Então, aqui, ó. Eu vou só plugar ele. Vou só plugar ele lá. Deixa eu só tirar aqui, ó. Esse cabo. Eu vou só plugar ele lá agora. Ó. Acendeu a luzinha. E vamos para o programa. Pessoal, é o seguinte. Eu uso, tá? Essas três versões aqui do programa. Eu vou deixar elas disponibilizadas aí para download. Para quem quiser. Tá bom? Aí é só baixar elas. Não tem que instalar. Quando você baixar elas. Vocês vão ter só que descompactar. Mas deixa eu mostrar lá na pasta. Como é que fica. Olha só. Vocês vão ver. Vai estar assim, ó. Eu tenho até outras versões. Mas eu nem uso mais. Eu só uso essas aí que está listada aí. Então, aqui, ó. O que que acontece? É... Na pasta. Programa Epro V18. Aí vocês vão ver que está assim, né. Aí programas para usar portas. E programas não sei o que lá. Deixa eu ver qual que é dos dois aqui que eu uso. É esse aqui, ó. Aí basta você vir aqui, ó. E clicar aqui no programador e pronto. E executar. Pronto. Já abriu ele, tá? Essa versão é a versão 1.18. Vamos ver se está detectando o chip. Detectou. Ó. Ele está mostrando para mim que é um chip de 8 MB. 64 MB da WinBond. Tá? W25Q. Está tudo aqui. Tá bom? É... Alguns casos. Pode acontecer. Deixa eu fechar aqui. Pode acontecer o seguinte. Pode acontecer de não ler. Tá? Essa versão não lê. Aí você passa para a próxima versão. Essa versão aqui sempre ela dá um erro no início. Tá? Mas ele é normal. Não tem problema nenhum. Pode apertar OK que vai mostrar do mesmo jeito. Aperta detectar. Está mostrando duas versões. Eu nunca mexo nisso aqui. Só falo selecionar. E pronto. Tá? E a última versão ela é totalmente diferente das outras. Você aperta executar aqui ó. E ela aparece assim. Tá? Se eu clicar em detectar e aqui não mostrar FFFFFF quer dizer que está lendo o chip. Porém eu sempre tenho que marcar aqui ó. Qual que é o tamanho dele. Tá? Aí eu vou detectar. OK? Beleza. Vou trabalhar aqui na versão 1.29 que é a versão que eu mais uso e a que eu mais gosto. Você só vai usar essas outras versões. Essa versão que eu pus aqui 1.4 que na verdade eu acho que é a 1.30. Depois eu vou até olhar. Deixa eu olhar aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo mas é a 1.31 na verdade. Que está aí. Mas eu acho que isso aqui é só o nome do arquivo. Porque quando eu abro ele. E vem aqui no sobre. Dele. Está mostrando para mim que é a versão 1.4. Então está certo mesmo. É a versão 1.4. Então aqui pessoal. 1.29. É a que eu mais uso. Detectar. Beleza. Vamos fazer primeiro a leitura dela. Tá? Vamos clicar aqui e fazer a leitura. Como ela é. O tamanho dela é de 8 megas. Vai demorar um pouquinho. Tá? Vamos aguardar aí. Está fazendo a leitura. 25%. Vamos lá. O intuito aqui, pessoal, é realmente ajudar quem realmente não sabe, tá bom? Se você está achando o vídeo um pouco longo, isso aqui sempre aparece quando eu estou gravando aqui, vou fazer assim. Se você está achando o vídeo um pouco longo, eu peço para colocar ele aí embaixo, nas opções do YouTube, tem como você colocar ele para andar mais rápido, tipo, passar duas vezes mais rápido. Então está aqui, pessoal, fez a leitura, tá tudo aí, beleza. Clique em salvar para você salvar uma cópia. Eu já até fiz aqui, mas vamos lá, foi outro dia até, nem foi hoje. HM77, eu sempre faço assim, coloco o modelo da placa, 3H, essa aqui é a da principal, backup 2, depois eu vou apagar isso. Beleza, mas sempre faz o backup, tá bom? Sempre faça o backup. Depois que você fez o backup, você aperta no botão apagar. Demora um pouco porque ela é de 8 MB, se ela fosse menor, já teria acabado. Placas que tem dois chips de BIOS, ou seja, dual BIOS, eu costumo regravar as duas, tá? Beleza. E aí Ó, terminou de ler E pronto, apagada Na verdade terminou de apagar, né? E pronto, apagada com sucesso Favor fazer nova leitura Aperta ok, faz uma nova leitura Pra garantir que ela tá apagada Tá? Quando a gente fizer essa nova leitura Que agora vai ter que aparecer só esses pontos aqui Tá bom? Ainda não acabou Ele tá pegando aqui Mas ainda tá indo ali, ó Acompanha a barrinha Vamos aguardar Aplausos Beleza, terminou Vamos olhar agora Pega aquela barrinha aqui e vai baixando Vamos ver se está totalmente apagado Uma dica aí Suponhamos que não tivesse apagado tudo Já vi isso acontecer em algumas vezes O que eu faço? Eu sairia desse programa aqui, dessa versão Que eu estou usando E eu abriria novamente na versão Mais atual, que é essa 1.4 Aqui e colocaria Para apagar lá E funciona, já fiz isso e funciona Tá bom? Então beleza, terminou de apagar Clica em abrir Vamos pegar lá agora O que eu preciso O arquivo que eu preciso Vou colocar aqui todos os arquivos Eu vou pegar A BIOS que eu consegui Essa F14 aqui também eu testei com ela Não funcionou Então eu vou tentar com a F12 aqui Essas BIOS aqui eu peguei direto Do site do fabricante Cliquei aqui, abriu Clique em programar Se por um acaso Durante a programação aqui A gravação Apareceu uma mensagem de erro Fecha tudo Começa de novo Não precisa de retirar A gravadora da porta USB Só fecha tudo E pega a versão 1.4 Tá bom? Ou a versão superior Se você estiver usando a 1.18 Pega a 1.29 Que é essa aqui que eu estou usando As vezes acontece Agora se de tudo começar Dá só erro, 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 erro Verifica Primeira coisa Se você está usando Porque a gravadora Ela tem 1.8 E 3.3 volts Verifica Se por um acaso Você não está Tentando gravar Uma 1.8 Com a 3.3 Por incrível que pareça As vezes até funciona Tá? Mas não é sempre não E se for Aí é só você Só você colocar o adaptador Já já vou ensinar Como é que coloca o adaptador Também Ó Ele já fez a primeira parte Agora ele está fazendo A leitura Para depois Ele aparecer na tela Que foi gravada Com sucesso Vamos lá Vamos lá E aí Prontinho, é programada ou verificada com sucesso Está perfeito, ok? Então aqui eu já fiz a gravação da EEPROM Bom pessoal, agora o que nós vamos fazer? Eu vou retirar a gravadora aqui da porta USB Vou tirar ela aqui Seguro com a pinça Abro Vou colocar ela de lá Essa aqui foi a que eu gravei agora Eu terei que fazer a mesma coisa agora com a outra Mas eu não preciso de gravar isso O que eu quero mostrar para vocês aqui Uma coisa que eu já ia esquecendo É como colocar esse adaptador aqui Esse adaptador aqui, pessoal, é a mesma coisa Olha só, ele tem aqui 1 até o 4 e o 8 Então vocês lembram Que aqui na gravadora Aqui na gravadora a gente usa O 25XX Que é o de cá E aí, tudo que você tem que fazer Com a gravadora dessa forma aqui Esse aqui é o pino 1 Então nós vamos vir aqui Está vendo o pino 1 aqui? Nós vamos colocar ele aqui O pino 1 Travar E aqui No adaptador Está aqui marcando Pino 1 Ao pino 4 Pino 5 Pino 8 Então aqui Eu pego aqui A garrinha jacaré Pino 1 está aqui O pino 1 está aqui Vou só conectar ele ali E pronto Vou conectar bonitinho aqui E pronto Ele vai ficar Dessa forma aqui Ok? Uma vez que você colocou Dessa forma aqui Você pode ir lá e gravar A 1.8 também Eu aconselho Antes de fazer A retirada do CI Você pegar o multímetro E verificar qual que é a tensão Que está Marcando lá na placa Mas se de tudo Você já retirou Você pode ligar O computador Não vai Não vai Dar pipoco Não vai acontecer nada Você só liga o computador Ele não vai ligar Se você pressionar o botão É claro que ele não vai ligar Alguns casos Ele nem sequer Como se nem tivesse tensão Não tivesse nada Como se tivesse morto Em outros casos Você pode apertar Às vezes até roda Um cooler Alguma coisa Mas você pelo menos consegue Só com a fonte plugada Você já consegue verificar Lá nos pinos 1 7 e 8 Qual que é a tensão Que está passando Se é 1.8 Ou se é a tensão De 3.3 Ok Se você tiver dúvida Pode deixar nos comentários Mas eu espero Ter explicado direitinho Tirado as dúvidas De quem ainda não consegue Ainda está aprendendo A gravar Bios E em breve Farei mais vídeos A respeito de bios Para o canal Que eu acho Que é muito útil Também Como fazer Limpeza ME Fazer edição De bios Também Entre outras coisas Ok Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O vídeo ficou um pouco longo Mas eu achei válido Demais Se você gostou Deixe seu like Se não gostou Pode deixar seu dislike Mas não se esqueça De se inscrever no canal Marcar o sininho Para que toda vez Que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo